Durante um período chuvoso, um trabalho humanitário que se faz necessário é aquele desempenhado pela Cruz Vermelha Brasileira, né? Aí tem meus respeitos sempre. Em Governador Vladares, a instituição precisa do auxílio de mais voluntários, né? Sensibilizados em auxiliar as vítimas das chuvas. A reportagem conta sobre isso, pode balançar. Cruz Vermelha. Duas palavras, mas uma missão humanitária grandiosa. Proteger a vida e fornecer assistência a pessoas vítimas de desastres em situação de violência ou de vulnerabilidade. Você que é de Governador Vladares, imagine ter a presença de uma instituição como esta para te apoiar em momentos de dificuldade? Pois a cidade tem. De acordo com o médico voluntário da Cruz Vermelha, o trabalho consiste em ações profundas de valorização da vida e resgate da dignidade. Nosso trabalho busca amenizar o sofrimento humano. Seja qualquer ação que amenize o sofrimento humano, a gente, vamos dizer assim, está dentro. Então, recentemente a gente participou, fez a entrega dos cartões humanitários da Cruz Vermelha, no valor de R$ 250,00, onde as famílias podiam comprar alimentos, produtos de limpeza para sua família. Foram atendidas mais de 38 cidades aqui em Minas Gerais, na região. Mais de 5 mil famílias atendidas. E esse é só um dos exemplos das ações que nós da Cruz Vermelha aqui em Minas Gerais realizamos. A Cruz Vermelha sobrevive de doações. Eles recebem tantos insumos como cestas básicas, quanto arrecadações financeiras que financiam as atividades. É sempre muito importante ressaltar que todas as doações que a gente recebe passam pelo nosso setor de compliance, passam por auditoria externa. A gente tem um selo de acreditação do Ministério Público, onde a nossa entidade recebe uma fiscalização dos recursos que nos são doados. Então, é um valor, é uma doação que vai ter um destino sério, pode ter certeza disso. Voluntário, do latim para o português, significa fazer algo por vontade própria. É assim que a Cruz Vermelha brasileira trabalha há 114 anos. E aqui em Governador Valadares, mesmo sem ter uma sede e um veículo próprio, o que dificulta muito durante os trabalhos, os colaboradores ainda encontram coragem para ajudar aqueles que se encontram sem força. A forma como, lá na ponta, como é que a população recebe o voluntário da Cruz Vermelha e a importância que a Cruz Vermelha leva para essas pessoas dentro das necessidades delas. Normalmente, é regra que a Cruz Vermelha só atua onde existe uma necessidade extrema. Nós não temos um histórico de guerras, mas nós temos necessidades do nosso povo. Então, é nessa linha de atender essas necessidades que a gente tem trabalhado. No coração do Paulo, que é voluntário, tem as marcas de um trabalho que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. É cada sorriso mesmo, sabe? Cada sorriso de quem está na ponta lá recebendo o trabalho da Cruz Vermelha. Ser voluntário é uma atitude de autonomia. Quando eu exercito minha autonomia, eu sou capaz de fazer as coisas pelo outro. É a minha vontade que fica na frente. Quem quiser se inscrever para ser voluntário deve aguardar as chamadas da Cruz Vermelha. A próxima deve acontecer em janeiro. As informações podem ser encontradas no Instagram da entidade Cruz Vermelha Brasileira MG. É esse que aparece, esse arroba aí, né? O contato para doações e informações é coordenação.gv arroba cvbmg.org.br E tem também a chave Pix, né? Na modernidade é assim que funciona agora, né? Pix arroba cvbmg.org.br Cruz Vermelha Brasileira. Tá aí, dado o recado. Belíssimo trabalho, né?